Fala rapazora, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui novamente com aquela série que eu trago aqui no canal Que chama meio que o Wolf Responde aqui, né? E meus, estão gostando pra caramba aqui da série Então se você gosta, não esquece de avaliar o vídeo com o seu like E com o seu favorito desde já, beleza? Bom, se quiserem deixar perguntas, desafios, qualquer coisa aí nos comentários Podem deixar à vontade, beleza? Bom, a primeira pergunta é Wolf, por que a sua placa de 1 milhão demorou tanto pra chegar, né? Bom, pra começar galera, quando você chega a 1 milhão de inscritos Demora tipo algum tempo pra você receber a placa, tá ligado? Tipo, você recebe meio que um código Você tem que resgatar o código e a placa vem lá do outro lado do mundo, tá ligado? É a maior correria Mas bom, tipo, a minha placa, o meu código chegou quando eu tinha 1 milhão e 100 mil Mais ou menos, tá ligado? Depois de um meizinho que eu bati 1 milhão, já ela chegou o código Aí o que aconteceu? Eu pedi o código Aí demorou mais mó tempo Eu tinha 1 milhão e 300 mil já Tipo, a gente pega tipo 100 mil, 120 mil inscritos por mês, tá ligado? Então demorou cerca de um meizinho Bom, aí o que aconteceu, velho? Tava demorando, velho A minha placa, tipo, tava lá Dá pra você, tipo, rastrear o código Tava dando lá, é entregue Ou seja, ela já estava no Brasil Aí o que aconteceu, velho? Eu comecei a ver, ver, ver Não chegava, não chegava, não chegava Falei, ferrou Roubaram a minha placa de 1 milhão Roubaram, roubaram Não é possível Aconteceu a mesma coisa com o Luiz, galera Aí o que aconteceu? Eu fui no correio aqui de Londrina E não sei porquê Mas eles não entregaram na minha casa, velho Tipo, já tinha mais de um mês Tava lá parado Na minha placa Eu tinha que pagar mó dinheiro Pra tirar a placa do correio Mas aí ela chegou bonitinha Tá, não tá pendurada aqui Porque Ela é muito grande Então na parede do meu quarto Não dá Porque meu quarto é revestido de gesso, velho Por causa do... Ele é acústico o meu quarto, ligado? E foi isso E foi isso Eu achei que tinham roubado E no final das contas Não roubaram Ainda bem Porque senão, mano Eu ia caçar o cara Aonde for, mano Bom Pergunta número 2 Wolf, qual foi a coisa mais idiota Que você já comprou na sua vida, velho? Uma espada Sim, galera Eu comprei uma espada Na XMA desse ano passado, velho Não sei porquê, velho Sabe quanto eu tô pegando essa espada? 400 reais, velho Eu não sei porquê Eu comprei essa espada, velho Eu sei que eu queria muito Comprar essa espada na hora E... Comprei Comprei Simplesmente comprei Eu não sei porquê Como que os moleques deixaram O Caso, o Rezende O Luiz Deixaram eu comprar a espada, né? Porque era a maior cara Mas deixaram, né? Aí que você vê seus amigos Aí que você vê seus amizades Não sei o que A pergunta número 3 Wolf, eu vi no seu Snap Esses dias que o Pack Estava com vocês Se você não me segue no Snap, galera Você vai ver tudo isso Lá no meu Snap, beleza? É o Wolfão Até quem não assistiu Não me segue lá E a pergunta é Vocês estão de boa? Cara Eu nunca briguei com o Pack, mano Eu nunca fiquei brigado com o Pack Muito pelo contrário E... Ele mora em Londrina, meu Então, tipo Por que não sair com a gente? Tipo assim, não é porque Ah, a gente não grava no YouTube Que a gente não é amigo Muito pelo contrário, velho Tipo, os horários não batem no YouTube Durante a semana, tá ligado? Por exemplo Eu gravo de madrugada Ele grava de dia Porque além dele gravar com o Mike, né, velho Que tiver dois já Tipo, no canal Mais gente É meio complicado Então a galera que ele grava Bate os horários E tudo mais Eu, por exemplo Gravo com o Rezende Então o meu horário Meio que bate com o dele Entendeu? E de final de semana A gente tá suave O final de semana, né, mano? Ah, 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 ah E a gente tá suave O final de semana Aí a gente sai A gente sai E vai pra balada, tá ligado? Que a gente gosta pra caramba De balada Inclusive, né? E é isso aí, né? A pergunta número 4 E a última A última Wolf, como você conheceu o Wii? Bom, pra quem não sabe O Wii é muito meu amigo, mano Acho que um dos meus melhores amigos Tá ligado? E eu conheci ele através do Rezende, velho Foi o seguinte Um dia eu estava na casa do Rezende E ele foi lá Tá ligado? Eu nem conhecia ele Tipo, eu sabia quem ele era do YouTube Tá ligado? Eu sabia que ele fazia vídeo Mas nunca tinha conversado com ele nada Aí eu cheguei lá Me cumprimentei ele de boa Começamos a trocar ideias Zoamos Sabe? Pronto Demos várias coisas lá E aí Na hora de ir embora A gente foi meio que junto Tá ligado? Porque a gente tinha algum compromisso Aí eu falei Meu Entra Eu estava de carro Falei Meu, entra aí Eu te levo na sua casa Tá ligado? Ele, sério? Você nem me conhece Falei Mas eu te levo Mas você nem me conhece Falei Eu te levo Eu achei que ele ia matar Você não me conhece Você não me leva de carro Aí eu levei ele de carro E mano A gente começou a virar Super parceiro Hoje em dia Mano O cara é um dos melhores amigos Hoje eu vou ver ele Daqui a pouco eu vou ver ele Então mano É isso aí né mano Assim que começa Grandos amizados Então É isso aí galerinha Meu Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem alguma pergunta Pro próximo galera Deixem nos comentários Se tiver algum desafio Pode deixar aí Beleza Nossa Pode deixar aí nos comentários E se você quer ver galera Tipo meus snaps Na balada Com a galera Tal O que eu faço Me segue no Snapchat Também no Twitter E no Instagram Beleza E é isso aí E tão me ligando Tão me ligando Não vou atender Não vou atender Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Like favorito Comenta se tem achado E é nóis Beleza Então é isso aí Um beijão pra vocês E é nóis Um beijão pra vocês